Pelo quarto ano consecutivo, estudantes e moradores do Bairro da Paz participaram do desfile alusivo ao 7 de setembro. Domingas fez questão de acompanhar os netos que estavam participando do ato cívico. É importante, é importante para a comunidade, é importante para eles. Eu acho bom para a gente poder saber nossa origem, poder aprender mais sobre isso. O evento é organizado pela Base Comunitária de Segurança do Bairro da Paz em parceria com as escolas públicas da rede estadual e municipal instituições de ensino privadas e entidades filantrópicas como a Santa Casa. Isso que nós prezamos nos nossos projetos sociais, não só das bases comunitárias mas também nos projetos sociais aqui presentes no bairro que é a valorização desses jovens, desses adolescentes. É muito importante para a gente, para a comunidade, de todo mundo participar e saber a importância do 7 de setembro que representa para toda a sociedade. Este ano, o desfile realizado em percurso de pouco mais de um quilômetro abordou o setembro amarelo, com mensagens de prevenção ao suicídio. A gente está trabalhando isso durante a semana toda e aí culmina com esse ato. Você vê que a gente colocou um pouco mais de amarelo na caminhada para dar ênfase ao setembro amarelo. O desfile seguiu o ritmo musical da banda Sinfônica da Paz, formada por alunos do programa Neujibá. O ato cívico foi finalizado com a execução do hino nacional em frente à base comunitária de segurança. Um dia com a gente vem tentando, junto com eles, construir uma bela música, buscando excelência, buscando fazer musical com integridade. E eles fazem isso diariamente.